Resumo da novela, Todas as Flores, capítulo de quarta, de 13 de setembro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Todas as Flores, capítulo de quarta-feira, 13 de setembro de 2023. Pablo celebra a novidade de Vanessa. Humberto reclama do segredinho de Guilmar com Rafael. Vanessa percebe que Maíra está muito triste e comemora sua vitória. Lila questiona Luiz Felipe sobre o caso de Sansa. Dequinha deixa o hospital e procura pelos filhos pelas ruas. Mauritânia discute com Joca e fala que Rausito está apaixonado por ela. Rafael desconfia do drama de Vanessa. Vanessa acusa Maíra de ter roubado seu noivo. E aí E aí E aí E aí